Tudo que eu tenho, Pai, vem de ti Estou a aguardar o dia que o Senhor vai vir aqui Me buscar, pro Senhor pegar a minha mão E me ajudar a caminhar Enche todo o meu coração depois e me buscar Senhor, com todas minhas fraquezas, eis-me aqui Minha vontade larga tudo para te seguir Eu quero abandonar todos os pensamentos ruins E seguir o plano que você preparou pra mim Tudo que eu tenho, tudo que um dia foi meu Eu renunciei ao mundo porque o amor se perdeu Você cuida da minha vida, me torna um filho amado Graças ao teu amor eu fiquei livre do pecado, Pai Sei que às vezes eu vou decepcionar Porque esse mundo não para de me influenciar Mas eu vou fazer de tudo para não desalinhar E a tua presença tão grande que entre faz amar Eu quero tua presença aqui Esse amor tão grande que faz sorrir Senhor, não deixa eu me afastar Por favor, vem me buscar E é então A tua glória vai iluminar o céu E a liberdade não vai ser mais solidão E o meu sonho então vai se realizar Vou poder segurar a tua mão Esse tempo inteiro eu pude esperar Na glória do Senhor eu poder ver brilhar É incrível o brilho que vem de ti Senhor, estou aqui Vem me buscar Vem me buscar, Senhor, eu não aguento mais Nesse mundo sem você nada me satisfaz Eu já senti tua presença, agora eu quero mais Estou em busca da tua verdadeira paz Vem me buscar, Senhor, eu não aguento mais Nesse mundo sem você nada me satisfaz Eu já senti tua presença, agora eu quero mais Estou em busca da tua verdadeira paz Vem me buscar, Senhor, eu não aguento mais E a tua glória vai iluminar o céu E a liberdade não vai ser mais solidão E o meu sonho então vai se realizar Vou poder segurar a tua mão Vem me buscar Esse tempo inteiro eu pude esperar Na glória do Senhor eu poder ver brilhar É incrível o brilho que vem de ti Senhor, estou aqui Vem me buscar Vem me buscar Tchau Amém.